Oi meus anjinhos, tudo bem com vocês? Aqui é a Isabel. Eu estou aqui com esta coelhinha linda e nós iremos falar sobre um evento que vai ter. Bom gente, vocês sabem a caravana missionária das Santas Chagas de Jesus lá de Curitiba que anda passando por várias cidades? Então, agora vai ser a vez de Fortaleza. Nos dias 2, 3 e 4 de março, ela estará em Fortaleza, em várias paróquias lá de Fortaleza e também vai estar no Maracanãú. E você não pode perder esta grande oportunidade. Anjinhos, no dia 2 de março, que é uma sexta-feira, às 18 horas, a caravana estará na paróquia Imaculado Coração de Maria, que é no Henrique Jorge, lá em Fortaleza. E neste dia, a líder mensageira das Santas Chagas, aqui de Ocara, a Dona Lurdinha, vai formar uma caravana para ir para este grande evento. Então, se você se interessar em ir para este grande momento de fé, é só falar com a Dona Lurdinha ou então com alguém da família dela. Ou então, se você quiser, você pode falar com a minha mãe, Zoraia, ou então falar comigo e diga que você quer ir, que a gente irá mandar o seu nome para a Dona Lurdinha para que ela coloque na lista de passageiros. Anjinhos, no dia 3 de março, às 18 horas, a caravana missionária das Santas Chagas passará pela paróquia Santa Esdivirges, que fica no bairro Moura Brasil, em Fortaleza. Anjinhos, e no dia 4 de março, às 19 horas, a caravana passará pela paróquia São José, no Gereissate 1, em Maracanãô. Anjinhos, sabem o grupo Manzotinhas Filhas de Jesus, lá do Maracanãô? Pois é, elas sempre fazem um bazar beneficente para a obra evangelizar. E é um bazar muito importante para contribuir com a obra evangelizar e também para servir o povo de Deus. Vai vir, a pedido delas, o padre João Luiz Lemos, da TV Evangelizar, e vai lá fazer pregação e conduzir este momento com a caravana. Então, gente, nos outros dias, quem vai estar celebrando é o padre Marcos Miranda, da TV Evangelizar, e também vai ter a presença dos párogos e também do bispo de Ocesano, de Fortaleza, Dom José Antônio Aparecido Tosi Marques. E, gente, só lembrando que no dia 4, que é lá no Maracanãô, vai ter muitas surpresas. Então, eu convido as líderes mensageiras da Capela das Santas Chagas, ou então outras pessoas que também têm esse amor à obra evangelizar e que também têm devoção às Santas Chagas, participem deste grande momento de fé. Vai, são três dias. Você pode escolher qual é o melhor que você vai, ou então você também pode ir para os três, porque vai ser só bênçãos. Então, muito obrigada por terem assistido este vídeo. Divulguem, divulguem que aqui na Ocara vai sair uma caravana para que as pessoas possam ir também, as pessoas que têm vontade, mas não têm transporte, para que elas possam ir com a gente. E também se inscrevam no canal. E se você tiver alguma dúvida sobre o evento, pode colocar nos comentários do Facebook ou do YouTube, que eu irei responder. Que Jesus, nas suas Santas Chagas, derrame uma gota do seu sangue redentor na sua vida. Que Deus te abençoe. Evangelizar é preciso. A coelhinha também diz, evangelizar é preciso.